Salve, hoje eu vou falar as vantagens do emulador. Primeira vantagem, bateria que não descarrega e infinita essa vantagem. Eu bive a segunda vantagem, tela gigante da par. Ver os inimigos, melhor emulador e roubado. E mais, não despreze quem é emulador, por favor, esse vídeo só. E pra falar mesmo, BLZ e a terceira e a sensibilidade. A sensibilidade do emulador é muito grande. Você pode escolher a sensibilidade, DPI, a sensibilidade do jogo. E a quarta e fazer livre a livre do emulador e com certeza melhor. Quinta o emulador e melhor para quem é stremer pela webcam. Pois no mobile mesmo que você faça uma livre você tem que abaixar a cabeça. E no PC não você fica com a coluna reta. Não podemos dizer que emulador não tem vantagem e isso deixa o like. Esse vídeo não foi tal grande beleza.